O que aconteceu, Belo Moço? O que aflige o seu destino? Estou apaixonado. E ela não quer ficar comigo por conta do amor a esse lugar. Eu trabalho nas construções da capital. Você é a mãe d'água, a senhora do encantamento pro amor. Me ajude. Belo Moço, o amor que o destino preparou para vocês dois já existe? Não tem o que fazer. Mas a solução para isso, você já sabe. Salve esse lugar e o destino de vocês se unirá. Lavadeira da beira da terra, como a espuma da esperança. Águas doces e mansas que mergulham dentro de mim. Meu Deus, deixou de lembrança da história do estamba que... Na fome da minha gente e dos traços que eu trago em mim. Minha voz é flecha, nem tem pra esse corpo que vive aqui. E com vocês, a majestade da Juína Renascer 2024, a revolução desses arraiais, Marclésia! Luz, sereia que seduz, o céu lindo cantar, nas noites de São João. Marclésia! Marclésia! A mais bela rainha. Seu teu amor ou o olhar ganhou meu coração. Com a lua, ela vem iluminar a escuridão. Belo canto, tem você minha serenha, minha paixão. Com a lua, ela vem iluminar a escuridão. Belo campo de você, minha serenha, minha paixão Gira minha rainha, ela é uma Clácea Silva Serei aqui, Jesus, que o seu lindo cansa nas noites de São João Uma Clácea, uma mais velha rainha, o seu lindo olhar ganhou meu coração Se ajude na renascer